Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a um novo vídeo do canal Dessa vez aqui mais um vlog galera, pois é, se você não é inscrito eu penso que você já se inscreva aí no canal Já deixe seu joinha, já deixe seu like e claro, você pode pular o vídeo e simplesmente copiar isso daqui que eu vou deixar aqui pra vocês Esse vlog galera, na verdade nada mais é, nada menos é, do que simplesmente o que aconteceu comigo uns tempos atrás aí Que eu achei que tinha simplesmente perdido a chave de casa, pois é, né? E eu resolvi fazer essa lista que vocês já estão vendo, então vou dar algumas dicas também do que eu fiz, do que aconteceu Algumas coisas são simples, outras coisas não são Então vamos lá, são 10 dicas aqui, na verdade são 9, enfim Mas você pode achar que tem alguma coisa certa, alguma coisa incerta Então como esse daqui é um vlog, vai levar mais ou menos uns 10 minutos, por aí vai Eu vou deixar essa lista disponível aqui também, no comentário abaixo fixado E eu peço que você já se inscreva no canal se você não for inscrito e conte sua história Como que aconteceu com algum objeto perdido seu, geralmente são chaves de casa, chaves do carro, etc Beleza? Então vamos lá Aqui em casa o que aconteceu? Uma chave sumiu Sumiu um lápis de passar no olho e subiu uma blusa preta, certo? Sumiram os 3 itens ao mesmo tempo E aí eu pensei, pronto, lascou tudo, né? E agora? Minha esposa ficou louca porque a chave era dela Ela falando, poxa, eu dei a chave pra você Eu falei, não, você não deu Eu não peguei a chave, tenta Vamos ver o que aconteceu Aí a primeira coisa que eu falei pra ela, porque aqui vem a diarista Então eu cheguei e falei pra ela, liga pra diarista, vai que a diarista pegou, deixou cair, levou sem querer A chave e tudo mais E eu fiquei nisso por uns 2 ou 3 dias Eu falei, cara, veja com a diarista, veja com a diarista Porque quem que tem aqui em casa? Só tem eu, você e a diarista Ninguém mais veio Então seria a primeira dica assim, galera, veja quem estava na sua casa Seja um amigo, seja uma empregada, seja alguém da família, irmão, tio, avô, filho, pai, mãe, primos Ou até uma pessoa desconhecida Às vezes, sei lá, vem um rapaz ali, também vieram instalar alarme Mas eu fiquei sempre junto com essas pessoas, quando tem pessoas estranhas Às vezes a pessoa vai e pega a chave pra entrar depois, é um perigo Eu vou falar de chave de carro, mas serve pra qualquer coisa Às vezes você perdeu um mouse, às vezes você perdeu uma escova de dente, às vezes você perdeu uma caneta Mas o que aconteceu com a gente foi, infelizmente, subir 3 itens Um lápis de passar no olho, uma blusa preta, né E a chave da porta principal com a chave do portão, chave de cadeado principal, etc, etc E eu falei justamente isso pra ela, veja com a diarista E o que aconteceu? Ela infelizmente acabou não vendo com a diarista E acabou que, infelizmente, né Ela simplesmente achou muito tempo depois E realmente estava assim com a diarista que tinha deixado na vizinha A chave, porque tem isso, mas ela não lembrava de jeito nenhum Ou seja, nossa memória, a galera falha miseravelmente E não é pra você colocar a culpa nessa pessoa É simplesmente, às vezes, aquela pessoa observou que você pegou a chave E colocou em outro lugar e a pessoa vai te ajudar, né Caso isso não adianta Não tinha ninguém, você tá sozinho em casa, você mora sozinho Tente refazer o caminho Pensa onde que você estava, pra onde que você foi Sei lá, eu lembro que eu tava, eu acordei de manhã Ah, mas eu não lembro, cara Às vezes você faz todo dia a mesma coisa Ah, eu acordo de manhã, verifico, peguei, lembro, né Fielmente que eu peguei a chave ali no porta-chaves E quando eu peguei eu fui pro almoço Depois disso eu esqueci Ah, mas o que você fez? Ah, eu abri a geladeira Você vai lá, abrir a geladeira, tá lá a sua chave dentro da geladeira Infelizmente comigo já aconteceu, mas era uma outra coisa que eu tinha na mão, pessoal Infelizmente, eu não vou lembrar o que que era Mas eu não sei se era uma toalha Ou se era um... Se eu não me engano, não era o celular, tá? Mas podia ser até alguma coisa que eu tava consertando na hora Acho que foi uma chave Philips Eu tava consertando o computador Aí tava um dia de calor Eu fui abrir a geladeira Eu fui refazer o caminho porque, né E daí eu acabei deixando a chave Philips Eu coloquei ali porque não tinha como, né Minha mão tava ocupada Eu coloquei a chave Philips dentro da geladeira E peguei a água Né, fechei a geladeira, coloquei a água no copo Voltei, guardei E daí eu falei, ué, mas cadê a chave, cara? Eu tava com a chave agora, eu juro que a chave De Philips tava na minha mão Aí eu refiz todo o caminho Eu falei, cara, mas eu juro o que que eu fiz? Ah, eu abri a geladeira A hora que eu abri a chave Philips tava numa das prateleiras Então é muito bom você refazer o caminho, sabe? É claro que, né, você fala Cara, eu passo por aqui, eu passo por ali Eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, beleza? Outra terceira dica também é muito importante Eu já perdi dinheiro, galera Eu acusei meu irmão E quando eu fui sair de casa Infelizmente, ou felizmente O dinheiro estava no meu bolso Pois é, num casaco do moletom Ou numa jaqueta Então isso é muito interessante verificar Às vezes se a chave que você perdeu Simplesmente você não consegue achar, né Olhando no bolso daquela roupa que você estava Às vezes é óbvio Você não vai achar nem nada Vai falar, ah, eu não lembro qual era a roupa que eu tava Mas você principalmente pode ir lá verificar Porque quando sumiu o lápis de olho da minha esposa Simplesmente eu falei, ó, você me deu Eu devolvi pra você Aí você me deu de novo E provavelmente na hora que eu sentei no carro Que a gente foi, se não me engano, saí de Uber Eu não notei que tinha o lápis em nenhum momento Porque podia ter caído Aí eu falei, ah, onde é que eu fui? Eu fui numa casa De uma amiga dela Junto com ela É óbvio, né? A gente foi lá pra fazer oração e tal E infelizmente Não sei, deve ter caído lá Eu sentei, geralmente quando você senta naqueles sofás Onde a perna encosta no chão O joelho sobe E eu falei, poxa, não tá Então verifique o bolso das suas calças As roupas Geralmente, né? Seja qualquer tipo de roupa Pode ser até um hobby De tomar banho que tem bolso Pode ser uma jaqueta Pode ser qualquer coisa, cara Roupas com bolsos Elas podem ter colocado até dinheiro Papel geralmente fica, né? Que vai lá A quarta dica é que se você tiver algum animal De estimação que possa ter carregado suas chaves Seu penal, seu mouse Ou aquela coisa que sumiu Sim, pessoal Geralmente pets O mais comum em suas casas São cachorro e gato Mas pode ser que tenha aqueles papagaio Que é aquelas galopsita ou calopsita Você pode ter, sei lá, um furão Você pode ter uma cobra Ah, mas o que uma cobra ia fazer com uma caneta? Às vezes acontece, cara Infelizmente acontece Eu só queria fazer um adendo ali Na questão 1 ali Até crianças pequenas Crianças de 3, 2, 4, 5, 6, 7 Mas aí eu consideraria filho, né? Família Às vezes seu filho pegou E você acha que sumiu E não foi seu cachorro Ele foi lá e colocou na cadeia do cachorro Então veja Às vezes eu vou falar mais de cachorro e gato Porque é o mais comum Mas tem gente que, sei lá Tem capivara em casa Tem crocodilo Bom, capivara não é vaca Não é cavalo Mas enfim Às vezes o seu pet, hein? Tem um ratinho, um hamster, sei lá Foi ali, pegou Roeu, levou para algum esconderijo E etc Certo? É... Então, algum animal de estimação Independente de qual seja Seu animal de estimação Ele pode ter pego A sua chave Pega o seu controle remoto Pega o seu tênis Seu sapato Sua calça Sua roupa Aquilo que... Aquele objeto que sumiu Tá? E levou até para fora do quintal Sei lá Sumiu Simplesmente sumiu Tirou do lugar Já era Acabou Sabe? É... Então, essa daí É a quarta dica A quinta dica, galera Se você... É... Você já viu Se você não mudou de lugar Sabe? Às vezes você está tão acostumado A colocar em cima da geladeira Tuas chaves E de repente É... Nesse dia que você achou Que colocou em cima da geladeira Não estava Você colocou É... No bidê Ou colocou numa cômoda Dentro No seu próprio quarto Entendeu? Se você tiver uma cômoda no quarto Ou uma cômoda na sala Ou colocou Próximo da televisão Na sala Em cima de uma mesa de centro Se você só não mudou de lugar Entendeu? Por isso que eu falo Às vezes você mudou de lugar E teu cérebro ainda não acostumou Porque todo dia você chega do trabalho Coloca ali no chaveiro Tem que criar esse hábito Vou colocar minha chave Sempre na geladeira Ou até falar Hoje eu mudei de lugar Fala pra você mesmo Ah, mudei de lugar Estou colocando na minha mesinha Do escritório E às vezes acontece Sabe? Acontece de você simplesmente fazer Esse trâmite Essa estratégia Você simplesmente alterou sim O local Alterou sim O lugar que você colocou E você acha que perdeu Mas não perdeu Você só trocou de lugar E você fica pensando Poxa, eu acho que eu perdi Eu acho que eu perdi Mas na verdade Não houve perda Em nenhum momento Houve uma perda Foi você só que Nessa loucura Do dia a dia Da correria Do estresse Você simplesmente Só alterou ali O local Então não precisa ficar Tão, 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 tão Louco Tão preocupado E falar Ah, mas eu acho que eu perdi mesmo Não, cara Calma Calma que Ainda tem mais algumas dicas Aí pra você ver Mas é claro Se você mudou de lugar É óbvio Porque daí você vai ter que realmente Verificar se não está Naquele lugar novo Tá bom Bom É Vamos aqui pra sexta dica Galera Se houve mudança Ou doações Que nem aqui A gente acha que a roupa Foi junto com uma roupa de doação Ou venda de objetos Às vezes você vai vender um objeto Que tá no carro Daí coloca junto ali Vendeu sem querer Ou a pessoa Às vezes pessoas que trabalham Com vendas em casa A pessoa achou que tava vendendo Aquele objeto também E você acabou doando Ou dando essa roupa Né E acabou vendendo também Então infelizmente Já era Tá Ou outra coisa também Que as pessoas podem não lembrar E achar que Ah, eu trouxe pra minha casa E tal A pessoa também não acha Na casa dela Né A sétima dica é Às vezes você levou pra casa De alguém Tá Infelizmente isso também acontece Vai que você De repente Pessoa assim Ah, eu vou levar meu mouse lá Mas eu vou trazer meu mouse E a pessoa Simplesmente você deixou Na casa de alguém Colocou numa escrivaninha Ou a mãe Daquele seu coleguinha Ela guardou o mouse Pensando que era do filho E você tem certeza Que você trouxe o seu mouse Pra casa E você não trouxe Você simplesmente deixou lá E pronto Acabou Já era Sabe Ou às vezes você deixou É No escritório Você 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 nunca leva pro escritório Aí você foi lá A pessoa assim Putz cara Cadê aquela caneta Ah Será que não tá de escritório Então pense Às vezes tá no teu trabalho Às vezes tá na casa De um colega Ou de uma colega De um amigo Ou de uma amiga E infelizmente acontece Ou também você emprestou Pra alguém A oitava dica Fala disso Às vezes você emprestou Pra alguém Ou deixou com alguém E a pessoa disse Que você não deixou Então é interessante Você falar Cara Então beleza Eu vou aí na tua casa Vamos dar uma verificada Se eu tivesse emprestado Se eu tivesse emprestado tal coisa Porque cara Sumiu lá de casa Eu preciso Tenho certeza Que não tá com você E às vezes a pessoa Vai negar Vai dizer Não, não Não tá comigo Só que você tem a certeza De tudo que você entregou Aí você vai ter que ver câmera Vai ter que ver o que vocês Conversaram no WhatsApp Né Etc, etc, etc Mas realmente Às vezes você deixou Até com a sua esposa Falou Ó Sei lá Você chega lá E fala assim Olha Olha mulher Eu vou deixar com você Essa caneta Ou a pessoa pede Teu filho pede Uma lapiseira emprestada Ou pede Uma caneta emprestada Ou pede Um pendrive emprestado Pede de sua chave emprestada E você deixou Com essa pessoa E essa pessoa Se geralmente Diz Não, você não me deixou nada Sabe Então é bem complicado A nona dica É se você levou Alguma coisa Para consertar recente Eu já fui comprar Alguma coisa esses dias E quase esqueci Minha carteira Em cima do balcão Isso foi muito complicado Eu fui fazer compra Em um estabelecimento O que acontece Cara Foi no Reflex Da minha esposa Catói a carteira E falou Olha Você tinha perdido Eu falei Não Eu coloquei em cima Mas eu olhei E não tinha nada Então Por isso que eu estava saindo Agora Ela falou Mas e se eu fosse um ladrão Você foi pego na distração E eu não tinha visto Ela falou Meu Deus Minha carteira Só que assim Ela teria que esperar Para ver Que as vezes Eu deixo minha carteira Em cima do balcão E vejo E não está lá Cara Se não tiver lá Alguém que estava próximo Eu já teria roubado Se fosse no Rio de Janeiro Eu já teria me lascado Por ter deixado Num estabelecimento Ou as vezes Você levou alguma coisa Para Sei lá Você foi no mercadinho Deixou ali tua chave Isso já havia acontecer E a pessoa não lembra Falou Cara Mas eu fui no mercado Putz Vou ter que ir lá no mercadinho Ou dentro do carro do Uber Por exemplo Infelizmente Acontece E a última ideia Essa dica É Que Infelizmente Você dar por perdido mesmo Você perdeu na rua Perdeu dentro do ônibus Mesmo que você Refaça os passos Também Dar essas dicas E contar a história Vai que alguém Já passou por isso Então Deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Que as vezes Você achou De uma outra maneira As vezes Você foi viajar As vezes Você perdeu na floresta Você levou no bolso E daí caiu Porque o bolso estava furado Ou você deu uma cambalhota Em algum brinquedo louco Ou numa cama elástica E simplesmente sumiu As vezes as coisas Simplesmente somem Mas acontece Beleza Então se você gostou do vídeo Se você achou Alguma dessas dicas Ou sem ser Nenhuma dessas 10 dicas Simplesmente Deixe aí seu comentário As vezes você fala Cara Depois de 2 anos Eu achei E estava no forro Uma vez que eu subi no forro Eu fui lá E achei a minha chave Porque eu fui limpar A caixa d'água Eu fui pegar Uma cerâmica no forro E acabei deixando lá em cima E agora estava lá em cima Etc Etc E etc Beleza Então é isso Um forte abraço Curta e compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Ui Ui E aí E aí Obrigado.